Música Bom, já estou aqui sentada, eu gostaria, meu diretor, que você me cortasse para a câmera 3 para eu já apresentar a entrevistada. Obrigada, doutora. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Primeira vez aqui em casa, espero que a senhora retorne mais vezes, hein? Com certeza. Já estou fazendo um convite antecipado. Muito bom. Bom, vamos falar de diabetes emocional. Isso existe, isso não existe, mas antes da gente começar a nossa entrevista, vamos assistir um trechinho que a gente separou sobre a tal declaração que a mãe de Marília Mendonça declarou aí para o jornalista Léo Dias. Vamos acompanhar. E ele adoeceu. Ele deu uma diabetes emocional. Foi para 430 de glicemia. Coisa de beber, a bebê da idade dele entra em coma. E aí eu só desconfiei porque ele estava bebendo muita água e fazendo um xixi. Aí conversei com o Murilo para mandar o médico. Quando fizeram o teste do dedinho dele, 430. E aí? E aí nós entramos rapidamente com insulina, médico, e eu pesquisando, escolhendo o melhor médico. De início foi muito rápido. Eu peguei uma doutora, eu peguei uma doutora, uma endócrina, que foi rapidão, que já entrou com a insulina. No mesmo dia que ela pensou, até que tivesse que internar ele, ele estava normal. Começou com doses altas e aí depois passou. Já tem mais de mês que ele não toma insulina. Mas foi emocional? Foi emocional porque eu fiquei esperando para ver como que ele ia reagir, se era no comportamento, como que ele ia reagir. Porque de qualquer forma ele ia reagir à falta dela. E foi nessa maneira. E foi dessa maneira que ele reagiu. Bom, então tá aí, a gente acompanhou um trechinho do que a mãe da Marília Mendonça declarou. E aí vamos aos termos e vamos às explicações científicas com quem entende do assunto. A doutora tá aqui pra isso. Vamos lá. A mãe da Marília Mendonça usou o termo aí diabetes emocional após a perda da filha, que é mãe da criança. Mãe de Léo. Diabetes emocional, doutora, existe? Diabetes emocional não existe. O que acontece, na maioria das vezes, é que o paciente já tem uma predisposição a ter a doença. Em situações de estresse, em eventos agudos, psicológicos, traumáticos, ele manifesta a doença. Mas o diabetes emocional, ele não existe. E vira e mexe a gente ouve, principalmente de quem é mais idoso, ai nossa, tomou um susto, ai o diabetes descompensou, é o emocional. Então, até as situações da vida podem estar associadas a um desequilíbrio da glicemia desse idoso, mas não que exista uma diabetes emocional. Isso mesmo. Então, esse diagnóstico a gente não tem. Isso é bem discutido. Porque na maioria das vezes, o paciente associa o diagnóstico ao evento psicológico, ao estresse. Então, muitas vezes se confunde isso, mas diabetes emocional não temos. Mas afinal, doutora, trata-se de uma criança, o Léo. Crianças podem ter diabetes ou é doença só de adulto, só de obeso? Criança pode ter diabetes? Infelizmente pode, né? Na faixa etária pediátrica, a forma mais comum da doença, do diabetes, é o diabetes tipo 1. Um diabetes autoimune, em que eu tenho uma destruição de forma desordenada autoimune. São produzidos anticorpos pelo próprio organismo, que vão lá e destroem as células pancreáticas, as células beta-pancreáticas, que são as produtoras do hormônio de insulina. O que a insulina faz? A insulina é um hormônio que ela pega a glicose do sangue e coloca dentro do tecido, onde ele tem que ficar. Então, quando eu tenho uma produção insuficiente, onde há essa destruição no tipo 1 do diabetes, eu preciso do uso exógeno de insulina para justamente fazer essa homeostase da glicose. Doutora, traumas podem servir aí, entre aspas, como gatilhos para esse diagnóstico, para eventualmente aparecer a doença, principalmente as autoimunes, estamos falando aqui do diabetes, em particular dessa criança, a perda da mãe, traumas estão associados nessa forma de gatilho? Então, os traumas psicológicos, principalmente criança, por exemplo, divórcio dos pais, eventos relacionados ao quadro psicológico, traumático, podem sim ser gatilhos. Não são só os traumas, então infecções estão associadas a deflagrar a doença, iniciar a doença, num paciente predisposto. Mas, isso que a senhora falou, num paciente predisposto, não tem como eu saber se o meu filho tem a predisposição genética para a gente blindá-lo a ponto de todos os traumas, de todas as infecções, de eventos que fazem parte da nossa vida, né? Perdas, lutos, separações, então meio que não tem como driblar uma autoimune. Uma autoimune, exatamente, é bem isso. Então, eu tenho a predisposição, eu tenho a alteração genética, em algumas situações isso pode deflagrar a doença. Ô, doutora, num outro momento aí da entrevista, a avó, dona Ruth, ela cita que o menino, ele foi curado, né? Ah, ele estava com a glicemia elevada, tomou insulina, hoje ele já não usa mais insulina, ele não precisa mais da insulina. Ela praticamente quis dizer que ele está curado. Só não usou a palavra. Mas, enfim, é possível ser curado do diabetes tipo 1? Infelizmente, não. Ela até usou a palavra. Ela chegou a usar? Ela usou a palavra. Mas, infelizmente, nós não temos cura, tá? Tem alguns estudos já em andamento, alguns grupos, principalmente do doutor Barracuri, em Ribeirão Preto, com transplante de salastronco, enfim. Mas, ainda, a gente não tem uma definição de cura do diabetes tipo 1, sendo uma doença autoimune. Então, o que leva a dona Ruth a crer que o garoto foi curado? Porque, segundo ela, ele já não usa mais insulina. Isso. O que acontece? Quando a gente tem a manifestação da doença do tipo 1, né? Especificamente, tipo 1, essa doença autoimune, há uma destruição das células beta-pancreáticas. Só que, diversifica em cada paciente. Tem pacientes que ainda têm uma reserva de insulina. Então, é feito o diagnóstico, se manifesta a doença, e aí, ele pode entrar numa fase de remissão da doença. Ou seja, eu ainda tenho, nesse caso, produção endógena de insulina. Fazendo com que o paciente, ao diagnóstico, depois, ele entre numa fase de remissão. Varia de paciente para paciente. Tem pacientes que ficam anos sem tomar insulina. Realmente, né? Não estou discordando. Mas, fica anos por quê? Porque ele ainda tem essa reserva das células beta-pancreáticas produtoras de insulina. E tem outros pacientes que precisam de doses mínimas de insulina. Não precisa fazer esquema basal bolos, que é só insulina basal. Enfim, vai variar de cada paciente. Mas, infelizmente, eu não tenho cura. Então, ela entra nessa fase de remissão. Chamada de lua de mel. Que ela até cita, mas desconhece o significado do termo, né? Pelo que parece. Então, não é cura. É uma fase em que eu tenho uma remissão da doença, mas que, provavelmente, ele vai voltar à necessidade de uso de insulina, enfim. Mas, é a fase de lua de mel. Uma fase que, depois do diagnóstico, eu consigo permanecer ainda com a minha produção endógena de insulina. Fazendo o papel necessário. E aí, dependendo de cada caso, tem paciente que fica anos, não tem uma receita, uma fórmula mágica. Não, você vai sair dessa lua de mel tanto tempo. Não temos. Então, é a evolução, o acompanhamento dessa criança. E o estilo de vida conta também? A criança que pratica o esporte, a criança que é sedentária. Isso implica também? Isso. Na verdade, a gente não tem só o diabetes tipo 1 na criança. Hoje em dia, principalmente com cada vez mais o sedentalismo, exposição de tela, essas crianças que ficam muito em computadores, muito em videogames. Então, pacientes cada vez, crianças mais sedentárias, estilo de vida, hábitos alimentares. Então, isso sim são fatores que podem levar a uma predisposição de vir a desenvolver um outro tipo da doença. Que está relacionada à resistência insulínica, não à destruição das células beta, mas uma resistência por aumento de peso, sedentarismo, hipertensão. E aí sim, vir a desenvolver diabetes. E aí mais na linha do diabetes tipo 2, que é mais de resistência insulínica. Então, na verdade, isso tem a ver também. Exercício e estilo de vida, tanto no tratamento do diabetes tipo 1, quanto do tipo 2, são necessários para a gente manter essa homeostase da glicose e evitar complicações futuras, enfim, no decorrer da evolução da doença. Doutora, e para os pais que estão em casa acompanhando, quais os sinais, os primeiros sintomas que essa criança pode apresentar, que vai chamar atenção para esse pai falar, nossa, pode ser caso de diabetes? Crianças, por essa destruição que a gente falou das células beta pancreáticas, eles têm, os sintomas são mais intensos. Então, você consegue, consegue visualizar. Então, a criança começa a beber muita água, ela começa a perder peso, pode alterar ciclo de sono, pode ter aumento de ingesta alimentar, muita fome excessiva, muito xixi, acordar à noite para fazer xixi e perda de peso. Alguns pacientes também, dependendo da evolução e do não diagnóstico, podem evoluir com vômitos, hiporexia, dores abdominais, então, aí é um diagnóstico bem evidente, que a mãe tem que alertar nesse sentido. E em casos mais severos, a cetoacidose também pode ocorrer. Isso, a cetoacidose é a emergência do diabetes, tá? É a emergência máxima do diabetes, que aí sim, o organismo entra em colapso. E aí o paciente, ele pode sim ter complicações sérias, por quê? Porque ele está precisando do grande hormônio, no caso, a insulina. Pacientes que não têm o diagnóstico, não são tratados da forma correta, eles evoluem nessa emergência, tá? Que é a falta de insulina, e aí precisando de hospitalização, enfim. Maravilha. Doutora, muito obrigada. Esclarecido. Então, esse buchicho, essa polêmica que está rolando na internet, agora sim, muito bem explicado. Muito obrigada. Doutora, obrigada por ter vindo pelo bate-papo e, por favor, dos seus canais de contato, onde a senhora atende, onde a gente encontra, redes sociais, fique à vontade. Muito bom. Eu atendo na clínica Cermed, ali do lado do Hospital da Cacemes, na rua Bruno Garcia, 2336. E você me encontra no Instagram, né? Facebook, é priscilascatena.endocrino. Tá sempre por lá, vira e mexe um post muito atualizado, um post muito pertinente. Aliás, posts que viram pautas aqui pra gente, viu? Obrigada, doutora, foi um prazer, viu? Obrigada. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem mais informação aqui na Casa Sua. Fica por aí.